Oi, oi meninas! Opa! Tudo bem com vocês? Me contem como é que vocês estão. Deixa eu ajeitar aqui que vocês sabem que eu não gosto daqueles negócios de segurar o celular, né? Olha, tava com saudade de vocês. Passei aí uns dias de muita dor de garganta. Não é fácil, né, gente? Eu fiquei no sereno a outra vez, fazendo live, e literalmente fiquei toda pesteada, porque eu tenho imunidade baixa, né? Então, eu fiquei no sereno e fiquei com bastante dor de garganta, tô tomando antibiótico. Mas não é por isso que eu ia deixar de estar aqui. A primeira coisa, eu queria mostrar a minha bota da Joyce's Loja. Olha que linda, gente! Essa bota maravilhosa que eu ganhei da Joyce's aqui de Erestim. Inclusive, deram o meu nome pra bota, que é a bota Chaline. Então, muito obrigado! Aí, uma novidade que eu queria contar pra vocês é que hoje eu passei a tarde toda, literalmente, com a minha advogada e com uma equipe, tá? Então, eu montei uma nova equipe e, a partir de segunda, eu vou começar a estruturar todas as pessoas que estão na fila pra atendimento. Não tem mais vaga pra atendimento, tá? Eu vou atender as 70 mil pessoas que estão na fila e vamos estruturar tudo. Gostaria de pedir pra vocês desculpas, né? Porque, às vezes, a gente deixa a desejar, porque a procura é muito grande, tá? Quanto a isso, eu vou falando aqui pra vocês como é que vai ficando tudo. Gente, olha só! Vou explicar umas coisinhas aqui pra vocês, tá? Dentro de quatro anos, vamos dizer, três anos, eu tive um crescimento absurdo, muito grande, né? Vamos dizer que eu fiquei famosa, assim, do nada. Do nada não, porque a gente busca fama. Mas, com isso, vem muitas outras coisas por trás. E a gente precisa ter uma equipe disciplinada, tá? Pra ajustar isso. Então, estou ajustando pra que tudo entre nos seus conformes. Fico muito feliz pela procura. Meu Deus, gente! Assim, ó, a minha agenda é lotadíssima e eu fico muito feliz. Ou seja, as pessoas gostam de mim. Queria dizer pra vocês também que muita coisa vai mudar, tá? Muita coisa vai mudar, eu vou estruturar a minha empresa de uma forma que vocês vão ver como vai ficar tudo estruturado. Por exemplo, as pessoas que compraram o e-book, não conseguiram baixar, a gente vai estar ajudando, a gente vai estar auxiliando. Mas, precisa ter um pouquinho de paciência. Por isso que eu decidi montar uma equipe grande pra ajudar vocês. Eu gostaria de agradecer, fazer um agradecimento a vocês e dizer que eu amo muito vocês. E que eu tenho recebido muitos feedbacks das minhas orações de cura. É por isso que eu tô fazendo live de cura hoje. Porque o pessoal tem me falado, chá, e tu não pode deixar de fazer live de cura. Tu não pode deixar de fazer live de cura. Porque tem muita gente se curando com as tuas lives. E é verdade. Só que muitas vezes, eu acabo adoecendo. Por quê? Porque eu pego toda a energia de vocês. É como se fosse uma esponjinha, né? Eu sugo toda a energia ruim de vocês pra limpar. Outra coisa, gente. Quarta, quinta, vocês vão ver o aspecto do meu Instagram todo em dourado. Por quê? Eu vou fazer o lançamento, tá? De um outro e-book da Chave. Que foi o mais votado por vocês. Por que que eu fiz esse e-book? Deixa eu explicar pra vocês o porquê que eu quero falar pra vocês que eu decidi fazer o da Chave. Tá? Porque quando eu estava nos meus piores momentos, digamos assim, que todos nós passamos por crises, né? Eu pensei assim, ó. O que que eu quero com esse e-book? Eu quero mudar a vida das pessoas. Por exemplo, assim, ó. Tipo assim, uma forma muito rápida. Tá? E ali dentro desse e-book tem um código, que é o meu código, que eu inventei. É como se fosse uma... Uma co-criação. Uma co-criação. Uma co-criação minha. Pra mudar a vida de vocês. Tá? Aí dentro da Chave, é uma chave mágica. Você vai escrever o que você quer. Os teus pedidos. E primeiro, eu testei pra mim. Pra depois passar pra vocês. Então, sexta-feira vai ser o lançamento deste e-book. Tá? Quero... Eu sei que tem muita gente que tá querendo que eu não faça e-book. Que eu não faça mais curso. Que eu realmente pare. Mas bem pelo contrário. Cada dia eu vou ajudar mais pessoas. E cada dia eu vou fazer mais pessoas milionárias. Sim. E cada dia eu vou tirar as pessoas da fossa. Sim. Então, fiquem acompanhando aí. Tá? Que eu vou mudar todo o meu Instagram pra fazer esse lançamento na sexta-feira. Então, fiquem ligadinhos aí. Tá? Hoje é o último dia do Tué. Porque daí na sexta eu já tô lançando o outro. E outra coisa que eu queria deixar claro pra vocês. Aqui nas lives, não é comércio. Mas, eu tenho filho pra criar. Eu tô passando, entre aspas, a minha mágica pra vocês. Entregando o meu ouro pra vocês. Então, eu não posso, gente, ficar dando tudo de graça. As minhas orações, a caridade. As pessoas que eu respondo aqui na live. As visões, os montinhos. Isso é tudo é caridade. Só que, gente. Agora, eu tô falando como empresa. E eu quero ensinar isso pra vocês também. Quando vocês crescerem muito, 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 vai ter muitas pessoas querendo jogar pedrada em vocês. De todas as maneiras possíveis, de todos os aspectos possíveis. Mas, vocês não podem se deixar derrubar. Vocês já viram a lição do dia hoje é o seguinte. Faça do limão uma limonada. Nas tuas crises, na tua crise de existência, você vai pegar tudo aquilo que tá te prejudicando e tu vai fazer uma limonada. Por quê? Porque o que as pessoas, entre aspas, maldosas querem é te ver no chão. Só que, gente, aprenda uma coisa com a Shai. Quando você é luz, você vai ser sempre luz. Independente de qualquer coisa. Independente de qualquer coisa, tu vai ser sempre luz. Isso não vai mudar porque é uma coisa tua. Sei que tá difícil pra vocês, muitas vezes, tá difícil. Muitas vezes é difícil você levantar da cama, muitas vezes você... Por exemplo, assim, vamos dizer que você trabalha com vendas, tá? E hoje você vende o lingerie, vamos dar um exemplo assim. E você não vendeu nada. Aí tu pensa assim, poxa, eu vou desistir. Eu não vendi nada, eu vou desistir. Não pode desistir. Porque o inimigo, vamos dizer assim, ele vai bater palma. Olha ali, ó. Eu falei que ia cair. Só que o intuito de Deus na tua vida... Não é que você caia. É que você se alavanque cada vez mais. A lição do dia hoje é... Faça do limão uma limonada. Tá? As pedras que estão te lançando... Vai montando o teu castelo. Seja lá de que forma tu vai montar, de que jeito... Mas coloca Deus na frente... E vai. Uma coisa que eu já ensinei pra vocês... Que é a arma mais preciosa que a gente tem na nossa vida... É o quê? A Bíblia? Nossa, Chai, como assim a arma? Sim! A Bíblia é nossa arma, gente. Eu só vou pegar minha bibliazinha aqui, tá, gente? Só um minutinho. Peraí. Só um minuto, tá? É, a imagem não tá muito boa, tá? Mas vamos lá. Então, hoje, eu vou pedir pra Deus uma palavra... Perante o que você tá passando, tá? Ou a situação que tá passando. Então, pega a tua Bíblia... Pega o teu copinho com água... E vamos lá. Pega o teu copinho com água... Olha... É... Aqui saiu o Salmo 1, que diz assim... Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Coisas mais... Olha, é exatamente o que eu tava falando. Olha como Deus é... Deixa eu colocar mais pra cá. Olha como Deus é maravilhoso, gente. É o que eu estava falando pra vocês. Deixa eu só colocar pra cá, pra gente... O pessoal briga comigo que nas lives eu não uso o negócio de celular. Mas eu tenho pavor daquele negócio, gente. Porque como eu gosto de ficar mexendo, eu não consigo me movimentar. E eu sou a Ariana, né? Então, eu não paro quieta. Então, vamos lá. Aqui, o Salmo 1 diz assim... Vamos de novo, tá? Presta atenção. Quem quiser abrir a Bíblia, pode abrir. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Coisas maravilhosas demais para mim. Coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Quando a gente, pessoal, se arrepende do que a gente faz, não interessa se foi para o inimigo, se foi para... Gente, não reparem o buraco lá, porque é por causa do ar-condicionado, tá? Que ele tirou para instalar amanhã. Então, por isso que tem esse buraco ali. Quando a gente se detém aos nossos inimigos, ou, sei lá, as coisas ruins que estão nos fazendo, a gente perde o foco de Deus. E perder o foco de Deus é se distanciar dele. Mas a gente não quer se distanciar de Deus. A gente quer se unir. Por que a Shai está todo dia aqui nas lives rezando, rezando? E por que eu insisto? Por conta dos feedbacks positivos que eu estou recebendo. Quando eu falo assim para vocês, Jesus está voltando, é porque Jesus está voltando mesmo. Jesus vem buscar a sua igreja. Ai, Shai, mas só os crentes não. Jesus vem buscar a igreja, ou seja, aquelas pessoas que gostam dele, aquelas pessoas que falam de Deus, que são boas de corações, de coração, aquelas pessoas que andam no caminho da verdade e da luz. Vocês entendem? Que a gente pode se arrepender dos nossos pecados, que a gente pode pedir perdão a Deus. E eu vou te dizer uma coisa profética nesta noite. Essa luta que tu está passando, esta luta que tu está passando, vai passar. Não é em vão que tu está aqui ouvindo essa live, não é em vão que tu está aqui assistindo, vai passar. Certo? Por que eu te digo que vai passar? Porque tudo nessa vida, passa. Tudo nessa vida, passa. Não há mal que perdure para sempre. Assim como também não há alegria que dure para sempre. Vocês sabiam disso? Então, se te serve de consolo, o que você está passando, Deus vai liquidar da sua vida. Gente, eu queria dizer para vocês também, que eu vou estar em Gravataí, não sei se vocês conhecem, e quem quiser me ver em Gravataí, me chama, tá? Que eu vou estar deixando algumas vaguinhas para quem quiser ir lá, de repente receber um reiki, um abraço, uma fotinho. Eu fui convidada pela farmácia São João a estar em Gravataí no dia 29. Então, quem quiser, quem mora no Rio Grande do Sul, quem quiser ir, uma palavra, um reiki, alguma coisa, me chama, tá? Que eu vou pedir para eles ajeitar, de repente, uma salinha, algum lugar, para eu poder atender vocês, tá? Então, Gravataí. Quem mora perto aí de Gravataí, ou do Rio Grande do Sul, me avisa. Eu vou estar lá no dia 30, na verdade. Dia 30, tá? Então, vamos para a oração da noite. Hoje eu não ia fazer live, porque como eu falei, eu estou com a minha garganta estourada, mas mesmo assim, tá? Eu vou fazer essa oração. Pessoal, eu vou liberar umas 20 vagas só de Gravataí, tá? Então, me chama, quem quiser, que eu já deixo agendado. Vamos lá, então, fecha os teus olhos. Deus poderoso, Deus de misericórdia, acoberta os corações nesta noite, a coberta, Senhor, os corações nesta noite. Toda mágoa, toda ansiedade, em nome de Jesus, toda doença, toda doença que aflige essa vida, toda ansiedade, toda depressão, toda insônia. Deus, eu te imploro, em nome de Jesus, hoje eu não vou fazer previsão, e não vou fazer visão, eu só quero fazer oração, e pedir pra Deus, abençoar essas pessoas que estão aqui, curar essas pessoas que estão aqui, as pessoas que sofrem, as pessoas que estão em busca, de Deus. Porque no meio do caminho, há muitos tropeços, e esses tropeços, muitas vezes, querem nos prejudicar, mas Deus não vai deixar. Nesse momento, Deus, entra na vida de cada um, entra na vida de cada pessoa que está aqui, cura, acalenta os corações, é tão difícil, tem gente que não vive, e tem gente que sobrevive. E eu quero que você dê ânimo, Senhor, dê ânimo de vida, dê ânimo pra essa pessoa. Cure esta pessoa. Cure o coração dela, Senhor, as mágoas dela, meu Deus, as situações difíceis que essa pessoa tem passado, e que muitas vezes, ela acha que não vai conseguir. Eu te imploro, Senhor, a todos os casamentos, a todas as pessoas, que neste momento, estão na UTI. Por favor, Senhor, cura os corações, liberta os corações, da paz, da sossego, por maior a turbulência que seja, eu sei, eu sei que essa turbulência vai passar. Eu sei o quanto é difícil, eu sei o quanto dói a gente falar assim, assim, ó, poxa, Deus, como assim, você está me abandonando, e agora eu estou sem saída, saiba, que Deus vem quando você está sem saída. a gente pensa, eu estou por um fio, eu não aguento mais, eu não vou mais suportar, e Deus vem, te alegra, Deus vem, e te ergue. neste momento, eu faço, é, uma oração tão forte, para o Divino Espírito Santo de Deus, e eu peço, que Deus cure, e tire do nosso caminho, qualquer magia, qualquer encosto, qualquer macumba, qualquer inveja que seja, da nossa vida. A gente não sabe, o que há no oculto, a gente não sabe, o que há no oculto. Às vezes, a gente olha para a gente, e a gente fala assim, ó, eu não tenho mais ânimo, eu não quero mais viver, e ponto. Só que Deus fala assim, ó, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho, e essa sensação ruim, vai passar. Vai passar, eu te digo, eu sou prova viva. Gente, no meu passado, eu me ajoelhava, e eu dizia assim, Deus, que que é isso? Poxa, fulano faz coisa errada, e fulano tá bem. E eu sou uma pessoa boa, e eu tô sempre me ferrando. Só que aí, eu entendi que era um processo. E que se eu não passasse por esse processo, de forma alguma, eu ia chegar onde eu cheguei. em nome do Senhor Jesus, do Deus vivo, do Deus poderoso, do Deus soberano, do Deus uno, e o onipotente, eu peço que cure a sua alma agora, a sua vida, a sua saúde, escreve aqui embaixo assim, vai passar. a angústia vai passar, a doença vai passar, a dor vai passar, porque Deus dá, mas ele também ensina. Dei glórias a Deus, quando você tá passando por uma aprovação, dá glórias a Deus, quando você tá ruim, quando você tá mal, quando você não sei o que, dá glórias a Deus. Deus ele vai te curar. Quando a gente se pega num, como a gente fala assim, num redemoinho, a gente pensa, poxa, agora lascou tudo, agora realmente não vai dar pra mim, e é o meu fim. Deus vai lá, ele faz como se fosse uma flor, ele rega a florzinha de novo, ele espera a florzinha crescer, ele coloca no sol, ele coloca na chuva, se precisar, ele faz ela passar por todas as estações, pelo frio, pelo calor, pelo sufoco, pra depois aquela flor vir bonita. Perceba comigo, que todas as histórias de pessoas que venceram, foram pessoas, que tem uma bagagem, uma testemunha, pra passar, pras pessoas. Senão não. Senão não, gente. Então eu peço encarecidamente pra ti, tenha fé. Já passou. Tá passando. Só mais um pouquinho, tu vai ter que ter paciência. Não é muito mais, não. Só que quando tu sair dessa situação, você vai aprender tanta coisa, mas tanta coisa, que tu vai ter mais fé em Deus, tu vai saber que Deus é na tua vida, e outra coisa, tu vai acreditar em Deus, porque tem gente que não acredita em Deus. Tem gente que é Tomé, é aquela coisa assim, ah, se tu fizer, eu acredito, senão não. Vocês entendem? Se tu fizer, eu acredito, senão não. E não é dessa maneira, e não é desse jeito, que as coisas funcionam. Deus, ele dá a prova pra quem ele quer, ele dá a saúde e a doença pra quem ele quer, ele dá a riqueza ou a pobreza pra quem ele quer. E não é porque ele tem seus escolhidos, bem pelo contrário, é porque ele precisa ensinar. Só que também tem uma, né? Se Deus ensina, ensina e tu não aprende, o problema é teu. Já falei que Deus não é intrometido, muito menos mal educado. Deus é soberano, gente. Deus é maravilhoso. Não é Deus que se afasta da gente, é a gente que se afasta de Deus. Quando você colocar a tua comunhão com Deus, você vai ver que tu não precisa de mais nada. Você não precisa de mais nada, a não ser a proteção de Deus. Certo, gente? Eu fiz essa pequena oração aqui pra vocês, porque eu tô ruinzinha da minha garganta, então hoje eu vou dormir um pouco mais cedo. Não vou passar visões, tá? Nem previsões, porque realmente hoje eu não tô legal da garganta. Mas amanhã, provavelmente, eu já estou melhor. Peço que vocês tenham cautela, minha equipe tá sendo montada, tudo vai entrar nos eixos, tá? Fiquem ligados que sexta-feira tem o lançamento do novo e-book, tá bom? Especialmente pra tua vida, trazendo sabedoria, trazendo mudanças, mudanças de verdade. Um beijo no coração de vocês e até a próxima live. Não esqueçam de orar antes de dormir, tá bom? Tchau. 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 Tchau.